E aí, a mais aluna do oitavo ano do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa vídeo de história, trataremos do assunto, o órgão da nação, período regencial, as páginas 19 a 22. Novamente o assunto, o órgão da nação, período regencial, as páginas 19 a 22, é a nossa correção. Então, vamos nessa, pessoal? Será uma correção bastante rápida, pois as três perguntas dessas páginas, elas são com respostas pessoais, tá certo? Então, basicamente, eu estou aqui passando as perguntas para vocês, pedindo que vocês enviem via direct as opiniões de vocês com relação às perguntas, tá certo? Então, vamos para a primeira questão. Analise cada uma das idades mínimas para os cargos políticos da atualidade. Você considera importante essa introdução legal? Concorda com as idades estipuladas para cada cargo? Se tivesse o poder de alterar alguma coisa, o que seria? Discuta com os colegas e o professor sobre sua opinião, justificando-a. Então, só essa primeira questão, ela tem três perguntas. A primeira, se você considera importante essa imposição legal com relação às idades mínimas para os cargos políticos. Também, se você concorda com as idades estipuladas para cada cargo, então, cada cargo, presidente, senadores, deputados, prefeitos, esses têm idades mínimas. E também, se você teria, vamos dizer assim, alguma coisa, algum ponto onde você quisesse alterar, ok? Então, essa primeira questão, literalmente, ela se divide em três partes, onde eu quero a opinião de vocês, ok? Vamos para a próxima. A primeira questão. Você já sabe que os liberais moderados e os exaltados tinham suas divergências, suas diferenças. levando hipóteses sobre como os exaltados reagiram diante das eleições. Novamente, é uma resposta pessoal com relação às, vamos dizer assim, as divergências entre os liberais moderados e os exaltados com relação às eleições, ok? Novamente, uma questão pessoal. A segunda questão. Se você fosse do grupo dos liberais exaltados, o que faria nessa situação? Descreva, segui, como seria a sua reação com relação ao assunto, às divergências entre os liberais moderados e os exaltados. Como seria a sua reação se você fosse do grupo dos liberais exaltados? Você concordaria com aquela situação? Novamente, é uma questão de resposta pessoal. Como eu falei para vocês logo no início dessa correção, são três perguntas. Todas elas que, vamos dizer assim, elas estão ligadas diretamente com o assunto e a sua opinião com relação à política nacional até os dias de hoje, certo? Nesse momento, vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram. Vem direto para Prof. Jorge Ribeiro. Bye, bye pessoal. Fiquem com Deus. Eu espero a resposta dessas três questões via direto. Certo? Valeu!